6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, feriado nacional e a polícia está em vários trechos das regiões leste e nordeste. Um dos focos das ações nas rodovias será coibir uma combinação perigosa, álcool e volante. No Vale do Aço, restrição para o tráfego pesado na cidade de Timóteo. A mudança já havia sido sinalizada pela prefeitura em parceria com outros órgãos. Ainda no Vale do Aço, é encontrado o corpo de adolescente de 15 anos que se afogou em um rio da região. Em Governador Valadares, Polícia Militar procura as três pessoas que mataram um homem de 25 anos no bairro JK3 ontem à noite. A vítima havia saído do presídio há menos de 15 dias. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.